Olá, tudo bem? Aqui é a Andresa, e hoje nós vamos dar continuidade aqui à série O Despertar da Consciência. E nós estamos fazendo, então, o estudo da série baseado nesse livro aqui, Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência. Tanto que no momento que nós estamos vivendo atualmente, está pedindo isso, né? Despertar para uma nova vida, despertar para uma nova consciência. A minha missão aqui no canal é te ajudar realmente a fazer isso, despertar a tua consciência. Despertar a tua consciência começa com a tua limpeza mental, a limpeza dos teus pensamentos, do teu ego, do diálogo mental que fica constantemente dentro da tua cabeça, te tirando a paz de espírito, não te permitindo ir adiante, não realizando teus sonhos. Porque quando você está lá pronto para realizar alguma coisa, ou está se posicionou, está ali decidido, aquela conversinha, aquela história que fica dentro da tua cabeça te impede. E tem tantas pessoas inconscientes dessa voz, que elas se identificam com a voz. Elas acreditam que elas são a própria voz. E você não é a tua voz. Pode ter certeza, você não é esse diálogo mental constante que está aí dentro da tua cabeça. Você não é os teus sentimentos. Você é um ser espiritual, de luz, de amor, de paz. Mas pelo fato de estar inconsciente, de estar condicionado, você acredita que você é esse constante diálogo mental. Então, o livro do Eckhart Tolle, ele traz isso, a identificação do diálogo mental. Todo livro dele, tanto esse, o Novo Mundo Despertar com uma Nova Consciência ou o Poder do Agora, ele é direcionado justamente a isso. A que você identifique qual é a história que você conta para você mesma? Qual é a história da tua vida que tu justifica, que tu te vitimiza? Porque em algum momento da nossa vida, todos nós nos vitimizamos ou justificamos, aquela voz está ali. Para se libertar dessa voz, quanto mais entendimento você tiver da voz, do teu diálogo mental, mais liberdade você ganha. Você deixa de ser escravo das suas emoções, você deixa de ser escravo dos teus pensamentos, da tua voz constante. Aí você começa a pensar com clareza. Você começa a definir o que é o teu pensar e o que é a voz que te impede. E isso é o interessante aqui do livro, porque ele deixa isso bem claro aqui dentro do livro. E nessa parte aqui de hoje, do capítulo de hoje, eu vou falar do corpo de dor, que é o que ele traz aqui. O que é o corpo de dor? Nesse caso aqui, ele está falando muito dos pensamentos inconscientes que nós temos. A mente está sempre pensando, 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 pensando. Então ele compara a mente com uma outra parte do nosso corpo. Por exemplo, o nosso coração. Nós não temos que pensar no coração para que ele bata. Ele bate involuntariamente. Ele está ali. E ele faz essa comparação com a mente. Que a mente, a gente não fica mandando ela pensar. A não ser quando você fixa a tua atenção, a tua consciência, e aí você começa a pensar. Caso contrário, tem uma voz sempre na tua cabeça. Pensamentos e pensamentos e pensamentos. Isso é o que a mente faz. Ela produz pensamentos. Então, por exemplo, você está lá, resolveu que agora eu vou meditar. Estou lá assistindo o canal do Andresa. Ela fala de meditação, ela fala de autoconhecimento, de espiritualidade. Fala de prosperidade. E ela fala lá, conta lá no canal dela que, para ser próspero, para ser abundante, a pessoa tem que silenciar a mente, né? Ou, pelo menos, identificar os pensamentos. Deixar a mente tranquila. E ela fala sobre meditar. Todo tempo ela diz, medita, tira cinco minutos por dia para meditar. De manhã à noite, que você vai transformar a tua vida. Aí você escuta isso e diz assim, não, eu vou hoje, tomei a decisão, eu vou sentar e vou meditar. E aí você não consegue. Por quê? Porque mesmo que você queira meditar, a tua mente está produzindo pensamentos. E aí que está a grande sacada. Porque se você acredita que você é isso que você está pensando, você está condicionado. E ele fala isso aqui. Do condicionamento, de onde vem. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, sentei para meditar aquele monte de pensamento. A mente não para com os pensamentos. E aí, gente, que vem a força de vontade. Porque limpar a mente requer uma força de vontade. Primeiro, eu identifico que essa voz não sou eu. Que isso é um processo da mente. Como eu falei agora, que ele faz a comparação com o coração. Está sempre batendo. E a mesma coisa com a mente. Ela vai sempre produzindo pensamentos. Então, se eu não me identifico com esses pensamentos, eu não sofro. Porque todo pensamento, ele tem uma emoção por trás. Ele gera uma emoção. Então, se você começar a pensar em tristeza ou alguma coisa do passado, se você focar a tua consciência em algo do passado, no pensamento, você, até que um pouco, você vai estar sentindo ou tristeza, uma depressão, uma vitimização. Porque a mente criou o pensamento e você, quando ela cria o pensamento, você sente a emoção. E olha que interessante. Você já sabe disso. Pensamentos geram emoções que geram ações. Então, na hora de sentar para meditar, quando a mente começa a dar aquele monte, trazer aquele monte de pensamento, aquilo é involuntário. Você não vai conseguir, naquele momento, parar aquele processo de pensamento. O que você pode fazer? Você pode não se identificar com os pensamentos. E não se identificar com os pensamentos é deixar eles passarem. Não te agarra eles. Deixa eles passarem. A mente vai te trazer um monte de pensamentos. Ok. Deixa eu passar. Uma outra técnica que eu gosto muito são os mantras. Porque ajudam também a silenciar, a mudar. Digamos assim, vamos dizer que o mantra faz a limpeza. Ele tira aquela voz constante, aquele diálogo interno, aquele rádio ligado dentro da sua cabeça. Então, fique atento a isso. Fique atento. Perceba quando que você está identificado com os seus pensamentos e quando você só deixa eles passarem. Quando você faz isso, você começa a sua libertação. E toda a criação, toda a prosperidade, toda a abundância, tudo que você quiser construir na sua vida, você tem que definir o que você quer. Você tem que ter um objetivo. Tem que estar claro aquilo que você quer. E depois, é silenciar essa mente. Limpar a mente através de meditação, através dos mantras. Por quê? Porque aí aquela voz constante na tua cabeça não fica criando esses pensamentos involuntários. E quando ela não cria esses pensamentos involuntários, não gera o sentimento. Outra coisa que ele coloca aqui nesse capítulo, que eu acho muito interessante, é que ele traz... A gente se pergunta assim, da onde que vem esses pensamentos? Da onde vem esse monte de pensamento? Esses pensamentos vêm de um condicionamento. De um condicionamento passado. Como assim? De tudo que você viveu até agora na sua vida. Tudo que você já viu, já ouviu, dos teus traumas, da tua história de vida. Que você vive em senhor. Então, a tua mente, os teus pensamentos vêm ter esse condicionamento. E aí vem uma outra sacada muito legal. Então, se eu entendo que os meus pensamentos vêm de todo esse condicionamento, de tudo que eu vi, ouvi, enxerguei na minha vida, qual é o alimento que eu estou dando para a minha mente agora? Porque se o processo de pensamento funciona de condicionamentos, então, quando eu resolvo não me identificar com esses pensamentos, eu também posso resolver, tomar uma atitude consciente, de alimentar a minha mente de uma outra forma. Através de bons vídeos, através de bons filmes, de bons livros, de escolher as palavras que você vai usar. Porque uma outra maneira de silenciar a mente, ou de dar alimento para ela, que você fique em paz com você, é você usar a gratidão. Agradecer. Então, use as tuas palavras consciente também, na mente, de forma consciente. Os 5% ali que você está consciente, use as tuas palavras para agradecer. E aí você começa a dar um outro tipo de alimento para a tua mente, e quando você dá esse alimento, você está em paz. Você está em paz com você. Você fica bem. E aí, quando você está bem, você está alegre. E toda a tua vida começa a se transformar. Porque, vamos supor, Andres, eu estou aqui no canal contigo, porque eu quero despertar a minha consciência, eu quero expandir a minha consciência, mas eu também quero prosperar, eu quero ter bons relacionamentos, quero me relacionar melhor com as pessoas. E quando você desperta a tua consciência, é isso que acontece. Você se relaciona melhor com as pessoas, você prospera, porque você sabe o que você quer, você define lá o teu objetivo, e a vida vai te levando, ou Deus vai te levando, através do teu silêncio mental. Você começa a ser guiado, e não guiado pela voz do ego, e sim guiado pela voz de Deus, pela voz da tua essência divina. Porque você é um ser de luz, um ser espiritual, vivendo aqui, nesse corpo, nesse momento agora. E através desse despertar da consciência, e conectado com essa essência, você tem a resposta para tudo que você precisa na sua vida. E quando situações adversas aparecem na sua vida, você estando conectado, você sabe como lidar. não existe o sofrimento, você está em paz com você. E aí a tua vida começa a fluir. Você não está preso aos relacionamentos, você não está preso à sobrevivência, você está bem, você está evoluindo, você está indo para a questão, mantendo o relacionamento espiritual, dando o alimento para a tua alma, e dando o alimento para a tua mente. Esse é o caminho. E é isso que ele fala aqui. E o corpo de dor, que ele quer dizer aqui nesse capítulo, ele fala dos pensamentos que geram as emoções, e quando nós buscamos pessoas para alimentar essas emoções, é como se o outro estivesse na minha vida só para me incomodar, só para me deixar irritado. Só que esse outro que está aí na tua vida, esse outro pode ser marido, pode ser filho, pode ser esposa, ou colega de trabalho, ele está ali como um espelho. Ele está ali como um espelho para te mostrar o que você tem que melhorar em você. Enquanto você não enxerga dessa maneira, você fica alimentando esse corpo de dor, como se outro também alimenta o corpo de dor também em você. É um vício emocional. Você se alimenta nele e ele se alimenta em você. Então, quando você entende que aquela pessoa também é um ser espiritual e que, na verdade, o ego dela faz... o condicionamento, o ego dela faz com que ela reaja a você, você vai olhar para essa pessoa de uma outra forma. Você vai olhar para essa pessoa com compaixão e também vai olhar para essa pessoa como um espelho. E cada vez que essa pessoa fizer algo que te incomoda, que você reage, se você prestar atenção, você vai perceber que essa pessoa está te mostrando algo que você tem que mudar, algo que você tem que melhorar em você. E quando você identifica esse algo, você começou a tua liberdade. mas o ego, ele tem uma parte que eu quero compartilhar contigo, né? Ele fala que o ego, ele apenas não é a nossa mente não observada. Então, o que é o ego? É aquele diálogo mental que faz parte do ego, é a mente não observada. Toda aquela conversa que você não consegue observar porque você está identificado. E ele fala que o ego usa as emoções também. Então, olha só. Olha que trechinho bem bacana que ele coloca aqui. O ego não é apenas a mente não observada. A voz na cabeça fingir a ser nós. Mas também emoções não observadas que constituem as reações do corpo ao que a voz diz. Então, olha só. O que é essas emoções não observadas? Quando você está sentindo uma raiva, quando você está se sentindo ansioso, quando você está se sentindo irritado, estressado e não percebe que está se sentindo assim. Sabe? Tem algo te incomodando, mas você vai levando, vai levando e não olha para essa emoção. E quando você não olha para essa emoção, ela fica condicionando os teus comportamentos. Vai criando hábitos na tua vida. E você começa a acreditar que ser irritado é normal, que faz parte de você, que você é assim mesmo. Que ficar triste é normal para você, porque você já se acostumou. Que ficar, se vitimizar é normal para você, porque você já se acostumou. Que sentir dor no teu corpo é normal para você, porque você já se acostumou. Não. Você está habituado, você está inconsciente. Mas a partir do momento que você se torna consciente e percebe que você não é isso que você está vivendo, você começa a se libertar. Você começa a deixar de se identificar com essa emoção. Primeiro, você olha para ela, identifica, e quando você se identifica com essa emoção, você começa a se libertar. Por quê? Porque quando você está numa situação que você está irritado, você está sentindo uma irritação, você fica atento. Está atento. Estou irritado. Olha só, aquele comportamento, aquela emoção de novo começa a surgir e eu estou irritado. O que me faz estar irritado? O que por trás dessa irritação, qual é a voz que está na minha cabeça? Qual é o filmezinho que está passando aqui na minha cabeça que eu não estou nem percebendo que está gerando essa emoção da irritação? Quando você percebe isso, você transforma a sua vida. Isso é treino. Não tem mistério. Claro que se você hoje começar a observar o que você pensa, você não vai conseguir observar, passar o dia inteiro observando. Vai ter momentos que você já está habituado a ficar totalmente inconsciente. E aí, quando passou, você viu, eu passei um tempo inconsciente. Mas logo, quando você bota a tua observação em cima dos teus pensamentos, você se conecta várias vezes ao dia e percebe, olha, nesse momento eu estou condicionada. Peraí que eu vou parar. Vou respirar e vou relaxar o meu corpo, observar que filmezinho é esse que está passando na minha cabeça. só o fato de você observar esse filmezinho, você já se liberta. E se você não consegue ainda usar a tua mente para observar os teus pensamentos, para e respira fundo. Observa a tua respiração. Porque quando você faz isso, você vem para o momento presente e esse diálogo mental na sua mente, ele sai. Você se torna consciente, você está no momento presente. Se você fizer isso agora, você vai sentir a alegria, o bem-estar de estar no momento presente. Antony Robbins, um grande treinador, um coach americano, ele diz o seguinte, que isso é quebrar um padrão. Dentro da PNL é quebrar um padrão. Quando você está lá com a televisão ligada dentro da tua cabeça, aquele pensamento que não para de te acompanhar. Você faz qualquer coisa. Isso ele chama de quebrar um padrão. Nada mais é do que quebrar um diálogo mental. sair da mente. E quando você faz isso, mais uma vez, qual é o benefício? Alegria, paz de espírito, criação dos teus sonhos. Você se sente bem, você está em paz com você mesmo. E quando você muda, tudo ao seu redor muda. As pessoas que estão ao seu redor também mudam. Por quê? Porque você começa a se iluminar. E a tua luz começa a iluminar a todos que estão na tua voz. A tua voz, não, na tua volta. Então, você, além de ficar iluminado, você ilumina todos que estão ao teu redor. Esse é um exercício bem simples e é fácil de praticar. Só tem que estar consciente disso. Agora, se o teu diálogo mental nesse exato momento diz assim, não, isso não é para mim, eu não consigo. Ah, eu não quero. Então, saiba que você está totalmente inconsciente. enquanto você estiver inconsciente, você não tem o quê? Paz de espírito. Você vai sempre repetir os mesmos hábitos, você vai repetir as mesmas atitudes e seja qualquer coisa que você queira mudar na sua vida, você não vai conseguir porque você está lá num padrão. Então, para quebrar esse padrão, fique atento, esteja consciente, observe a sua mente. Se ainda não consegue observar a mente, respira fundo observa a sua respiração, entre no estado de paz. De tudo que eu já estudei, tudo que eu já estudei, eu percebi uma época da minha vida que eu estava muito só na mente. Só na mente, 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 mente. E eu gosto de dizer que a mente mente, que na verdade é o diálogo mental ou a voz. Então, tem momentos da nossa vida que nós queremos ter as respostas. E eu percebi que eu estava só na mente e que eu não estava conseguindo as respostas que eu estava buscando. Então, para isso, o que eu fiz? O que eu faço? Eu uso mantras como limpeza mental. Uso a minha respiração para me conectar ao momento presente. Se você ir lá pegar o meu curso Ser Feliz é Ser Você, está lá as meditações que eu explico como que você pode fazer essa limpeza. Só que tem pessoas que elas têm que limpar o emocional também. E a meditação também serve para limpar o teu emocional. Por quê? Porque quando você senta para meditar e você está consciente de você, está observando você, você começa a observar as emoções. Você começa a olhar para a tua história e observar ali quais são os pontos que você precisa mudar na sua vida para que você tenha a vida que você quer. E aí você está no dia a dia, está na sua rotina diária e você começa a ficar atento a tudo e se percebe olha só eu estou aqui com medo olha, eu estou aqui com ansiedade mas eu já observei isso na meditação e decidi que eu a partir de agora quero ser uma pessoa leve uma pessoa tranquila sem ansiedade então nesse momento você dá passos para a mudança é simples assim mas requer treino treinar treinar e treinar para ser quem você quer ser construir o personagem que você quer ser aqui nessa experiência que você está vivendo na Terra espero que você tenha gostado aqui desse capítulo do despertar de uma nova consciência estamos quase chegando ao final da série aqui se você não assistiu ainda os outros vídeos está aqui a playlist o despertar da consciência assista a todos e coloque em prática as orientações que eu dou aqui que eu tenho certeza que você vai transformar a sua vida que eu tenho